Porque esse recurso é dos professores, se o governador Rui Costa tiver sensibilidade, e eu quero apelar aqui para a sensibilidade do governador, se ele tiver sensibilidade, ele vai entender que os sinais são muito mais voltados, do ponto de vista judicial, para se fazer justiça do que injustiça com os educadores e educadoras. Mas o governador não está vendo isso, ele está se apegando a uma possibilidade, como disse, inclusive, o deputado Rosenberg, o projeto não deixa explícito que não vai ter o pagamento de juros de mola, porque o governador está com medo de colocar isso, cita genericamente a decisão do STF, mas ele está com receio de deixar isso explícito. A nossa emenda, deputado Prisco, é justamente para explicitar, não deixar. A citação que o governador faz, a decisão do STF, na nossa emenda é resolvida, porque ele não disse que não vai pagar o juros de mola, faz alguma referência a essa categoria, sabe o que ele está querendo dizer com isso. Na prática, quando for regulamentar, vai tirar o juros de mola. A nossa emenda, para não deixar dúvidas, não teria condição, não vai ter condição nenhuma de se aprovar uma regulamentação que retire o juros de mola, caso o governo tente fazer isso no decreto. Esse é o sentido da nossa emenda, que precisa ser aprovada nesse momento. Por isso, é preciso ter uma postura ativa dos deputados e deputadas. Essa galeria sabe, as pessoas que estão aí fora sabem, a Bahia sabe. A polêmica aqui não é se aprova ou não aprova o projeto. É óbvio que ninguém aqui vai ser louco, que no momento da votação, se vai aprovar ou não o projeto, a gente não vai deixar para o ano que vem. Alguém vai ser irresponsável ao ponto de dizer, não, vamos derrubar o projeto e deixar para o ano que vem, ninguém vai fazer isso. A polêmica é se aprova ou não aprova a emenda que garante o juros de mola para quem é de direito. Essa é a verdadeira polêmica. Não vamos colocar o carro na frente dos bois. Nós estamos aqui no momento, deputado Bira, de aprovar ou não essa emenda. Essa casa está chamada a sua responsabilidade em relação a isso. E ela é extremamente importante. Eu quero falar aqui, gente, de dignidade. Primeiro eu quero falar uma coisa. Uma sociedade que maltrata, que espinzinha seus mestres, é uma sociedade fadada à desigualdade social, fadada a números terríveis do ponto de vista social. Isso, seu presidente, hoje é o que é a Bahia. A Bahia é a sexta economia do Brasil e vigésimo segundo estado em condições sociais de vida. Agora me diga, essa Bahia não tem riqueza? Gente, a região do cacau, se nós tivermos respeito à educação, vai dar um baile na Bélgica, na Suíça, fazendo, construindo, plantando um cacau de altíssima qualidade e fazendo chocolate aqui da Bahia. E nós já temos pesquisa feita pelas professoras, professores, deputado Bira, você sabe disso, que dão caminho, regra e compasso para fazer isso. Portanto, discutir desenvolvimento sem educação, distribuição de renda sem educação, igualdade social sem educação, é uma farsa! A Bahia não tem problema de riqueza, a Bahia é rica, nós somos como Santa Catarina do ponto de vista da produção da riqueza, mas, enquanto lá, se tem o melhor índice de desenvolvimento humano, a Bahia é o 22º estado, nós não vamos romper isso sem investir em educação, seu presidente. Nós queremos fazer esse apelo, em nome do povo da Bahia, a Bahia não aguenta mais, tanta riqueza contrastando com tanta pobreza, enquanto nós não respeitarmos quem está aqui nessa galeria, nós não vamos romper com esse ciclo da pobreza. e, por fim, seu presidente, eu quero dizer o seguinte, eu sei que a sua mãe, porque a V. Exª me disse, é professora, sua irmã é professora, eu duvido que tenha um deputado aqui, que, no mínimo, não tenha um parente próximo, que seja professor ou professora, mas essa não é a questão. Cada pessoa que está aqui, seja ela analista, o pessoal aqui altamente qualificado da taquigrafia, seja cada deputado ou deputada, seja o secretário, seja o governador Rui Costa, nada seria se não passasse pelos bancos da educação. Governador Rui Costa, você não seria nada, se um dia, a sua professora, o seu professor, não tivesse olhado nos seus olhos, e tivesse dito, tente, tente, Rui, que você vai conseguir. É isso que nós precisamos colocar em pauta. É essa categoria que não pode ficar humilhada, porque é isso, é a humilhação do próprio país, do próprio Estado da Bahia. É isso que nós temos que remontar a nossa própria trajetória. Nós não podemos continuar massacrando os nossos educadores e educadoras. Sabe por quê? Porque na hora que ela falou, a professora disse a Rui Costa que ele podia, tente, Rui, que você vai conseguir. Sabe o que ela estava pensando? Um dia você vai ser uma pessoa digna. Um dia você vai andar de cabeça erguida. Eu tenho certeza disso. É essa esperança que guiou a prática das professoras e professores que ainda guia hoje. É esse o nível de respeito que nós vamos demonstrar por esse sentimento, por essa prática, por essa capacidade de acolhimento das educadoras e educadores. É isso que nós precisamos nesse momento respeitar, deputado Prisco. Nesse momento, nós temos que olhar essa trajetória. Nesse momento, a gente tem que pensar, fazer um filme aqui sobre a vida de todos e de cada um de nós. e, pelo menos, nesse momento pontual, dizer a essas educadoras que tiveram uma vitória muito grande. Porque, quando as educadoras perceberam que o governo poderia dar esse golpe, e é golpe mesmo, estão metendo... O governador está arrancando o dinheiro da bolsa das professoras e do bolso dos professores. Quando essas educadoras e educadores perceberam que ia existir isso, eles começaram a se mobilizar. E, em cinco dias, em cinco dias, o governo recuou em 500 milhões. Dá uma média de 100 milhões por dia. Por isso, o que elas fizeram não foi pequeno, não concordo, deputada Fabíola. tem que ser comemorada a vitória delas. Mas isso não pode nublar o fato que a injustiça permanece, que o governo vai continuar levando 600 milhões dessa categoria e que nós vamos ter uma Bahia que, ao contrário de Pernambuco, perdeu a oportunidade de dizer professor, professora, eu lhe respeito. Pode concluir, deputado. Concluir. O que é o que é o que é o que é o que é?